Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Douglas e hoje nesse vídeo eu vou falar de um aspirador de pó que eu comprei da Electrolux e que me surpreendeu. Este aqui, o Vertical Power Speed, tem várias cores dele, eu comprei da cor preta, comprei mesmo gente, e 1000 watts de potência e me surpreendeu, porque é bem potente o bichinho. Mas não vou ficar enrolando, vai direto aí quando eu receber e eu fazendo já alguma montagem dele e depois eu vou contar a minha experiência. Bom pessoal, comprei aqui um aspirador de pó da Electrolux, aspirador Vertical, porque já tinha um, então fui por confiança na marca, muitos anos o outro. Vamos fazer um teste nele, na verdade, para ver como é que vai ser, deixa eu abrir ele aqui, fazer um corte. Aí para quem pergunta, às vezes no vídeo, porque eu tenho uma unha grande, está aqui um desmotivo, vocês acabaram de perceber. Manoel, guia, sempre leia isso, lembre-se de ler o manual quando possível, aqui está o cabo da criança, aqui é a base do aspirador, o filtro dele lavável, 5 metros de fio, isso aqui é o que interessa, uma ponta para limpar cantos, sofá. Essa aqui é a base do aspirador, essa aqui é a base do aspirador, isso aqui é a versão 1000 watts. Bom, esse vídeo aqui é tirando ele da caixa, depois eu vou testar ele para dizer o que eu tenho as considerações dele. Isso aí gente, vou montar a criança agora, para depois testar. Bom, só para acrescentar, aqui é o cabo, você encaixa e tem essa travinha aqui. Esse pininho aqui você consegue girar, que é para enrolar a extensão do fio, que seria enrolar aqui e lógico, né, virado para cima, aqui. Mas o que saiu melhor que encomenda, foi que as peças do antigo servem no novo. Olha, veja só, essas bases dele basicamente é do mesmo tamanho, mas a questão aqui não é essa, é esse extensor que tem do antigo, ele serve aqui. Então, para aspirar o cantinho assim de cima da parte da casa, vai ser excelente usando essa base aqui. Porque esse aqui é mais fácil de guardar e deixar acessível, esse aqui dá o trabalho para guardar ele, porque tem que meio que deixar escondido, né, que ele é muita coisa que fica. Esse aqui já é pequeno, é mais compacto, você dobra ele e guarda no espacinho pequeno. Esse grandão aqui vai ficar mais para aspirar tapete, esse aqui é mais para uso do dia a dia, como a gente tem um gatinho, a gente vai usar ele todo dia, como se fosse uma vassourinha. Aquele ali vai ficar para serviço mais pesado, aspirar tapete, coisa que precisa de um pouco mais de potência. Se bem que aqui é 1000 watts, né, aquele lá é 1400, isso aí gente, bora testar então, depois eu trago o que eu achei desse aspirador. Se vale o investimento nesse aqui, realmente valeu a compra dele e o filtro dele é lavável, isso aqui é bacana. Bom pessoal, esse aqui é o, a sujeira que saiu do filtro dele, agora, e ainda tem sujeira dentro dele ainda. E aqui, o filtro do aspirador ainda. O que eu posso dizer para vocês, bom, ele é bem forte, aspirou o tapete, Mas, uma casa com muito tapete, eu recomendo o aspirador com mais potência. Mas sim, você vai conseguir limpar tapete com ele, mas vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Mas dá conta, assim, do recado. Ele realmente me surpreendeu. O que eu vou dizer para você em questão do tapete? Eu tenho dois tapetes em casa, né, um na sala e outro na cozinha. O da sala é um pouco mais fino, ele limpou normalmente, ficou bem limpinho. Já o da cozinha, ele é um pouco mais grosso. E, neste caso, ele já sofreu um pouquinho. Porém, fez a limpeza também. Neste caso, eu sugiro, se você tem muitos tapetes grossos na sua casa, que você compre um aspirador mais potente e abra a mão deste aqui. Mas, o foco que a gente comprou esse aspirador aqui em casa, foi para meio que substituir a vassoura na maior parte do dia. Então, neste caso, o aspirador de pó veio com a mão na roda. Até porque o que eu gostei nele também é que ele é bem silencioso. Ele não é tão barulhento quanto o outro. O outro, perto desse, parece que está desligado. Não que não faça barulho, mas é que o outro é bem mais alto. Então, se você está procurando um aspirador de pó, e você não precisa que ele seja água e pó, você pode comprar esse aqui, porque você encontra na internet por até menos de R$200, né. Esse aqui custou um pouco menos de R$200, e pegamos ele com frete grátis. Porém, você pode encontrar em alguns sites, se eu cheguei a encontrar ele, por R$165, porém tinha frete, em torno de R$20 de frete. Bom, e se você ficou interessado em comprar, também tem os links dele com as cores. Você vai direto lá no modelo do aspirador de pó, modelo vertical, que você vai ter o link para estar comprando. São sites confiáveis, sites que eu já comprei. Então, o que eu vou dizer de ponto forte desse aspirador? Que eu comprei a Electrolux justamente por já ter tido dois aspiradores anteriormente da marca, e no caso agora eu estou com dois de uma vez. Filtro, que dá para lavar o filtro dele. A portabilidade, no caso deste modelo, que ele é o vertical, praticamente substitui a vassoura para boa parte das situações. A potência dele é 1.000 watts de potência. Tinha outros mais baratos, da própria Electrolux, porém eu preferi comprar um pouquinho mais forte, pela diferença de preço que não era muito. E sim, ele consegue limpar tapete. Ele é pequeno, você pode usar também para limpar banco de carro, esse tipo de coisa. O cabo dele é bem longo, né? 5 metros, é um tamanho bom. Não dá para limpar a casa inteira como é um cabo, mas se você trocar e usar as tomadas dos cômodos, você consegue limpar tudo dentro da casa. E o tamanho do filtro é um tamanho razoável. Se você aspirar todo dia a sua casa, provavelmente você vai conseguir limpar a casa toda, sem precisar ficar desmontando o filtro para limpar várias vezes durante o que você estiver aspirando, se você já faz isso todo dia. Então eu gostei sim, eu aprovo esse aspirador, né? Me surpreendeu pela potência. Se você tem, como eu disse, muitos tapetes na sua casa e eles são grossos, eu já recomendo comprar um aspirador mais forte. Agora, se você tem pouco tapete ou não tem tapete, ele vai dar conta do recado, você vai conseguir aspirar tudo na sua casa, tirar aquelas teinhas de aranha que elas costumam aparecer também no ambiente. Tudo com esse aspirador, ele vai dar conta e ele não é tão barulhento. Eu achei que seria, mas ele não é. Ele é bem silencioso, perto do outro da Netflix que eu tenho. Deu até a impressão de carro novo, sair de um carro antigo para um carro novo. Foi mais ou menos a impressão que eu tive com o aspirador de pó. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, não se esqueça. Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para se avisar de novos vídeos. E sim, se tiver alguma dúvida, pode comentar. Eu me surpreendi com o aspirador. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto